Fala galera, beleza? Se você estuda para concurso, está dentro desse mundo de concurso público, você já percebeu que a prova de redação, a prova discursiva tem ganhado cada vez mais relevância, né? Então se você está estudando para um concurso em que há previsão de cair uma prova discursiva, você sabe que para conseguir um bom desempenho vai precisar se preparar de forma adequada. Por isso, eu trouxe aqui nesse vídeo 5 razões para você se preparar para a prova discursiva utilizando a Academia de Discursivas, que é uma assinatura do Você Concursado voltada para a discursiva em concurso público. A primeira razão para você poder entrar na Academia de Discursiva é que não é um curso genérico. Diferentemente de muitos cursos no mercado, em que você tem lá um curso genérico aplicável a todos os concursos, na Academia de Discursiva você tem uma assinatura em que você tem acesso a todos os cursos, né? Então você vai entrar lá na Academia e você vai poder escolher para qual concurso você quer estudar. E aí você vai ter acesso àquele curso específico. Ao todo, hoje, são mais de 37 cursos direcionados. Então a gente tem lá curso pós-edital, tem lá curso pré-edital e tem lá cursos voltados para bancas e para áreas específicas, né? Então, assim, tem mais de 37 cursos disponíveis e quando você assina a Academia de Discursiva você passa a ter acesso a vários cursos, né? E isso é interessante por quê? Porque às vezes você está estudando para um concurso e aí, nesse meio tempo, você desiste desse concurso e vai para outro. Ora, se você tivesse comprado um curso para esse concurso, você teria que comprar outro curso. Na Academia, não. Você simplesmente vai mudar de curso e vai lá para aquele curso do seu interesse. Também te permite estudar para mais de um concurso. Ora, tem vários editais saindo. Às vezes você quer fazer mais de um concurso. Aí você não precisa comprar vários cursos, né? Você tem só que escolher lá o curso. Ah, vou estudar aqui para a CGU. Ah, beleza. Vou fazer alguns temas aqui da CGU. Não, agora eu quero estudar para o TCU. Então você vai lá na área do TCU, no curso do TCU e assiste o curso. Então ele não é um curso genérico. Pelo contrário, ele é um curso específico, né? Na verdade é uma assinatura que dá acesso a vários cursos específicos, beleza? Outra razão, segunda razão. Quem entra para a Academia Discursiva tem acesso integral à Biblioteca de Discursivas. A Biblioteca de Discursivas é um sistema completo e focado em questões discursivas. É uma ferramenta que possui lá mais de 15 mil questões discursivas cadastradas em que você pode pesquisar os enunciados e ter acesso a padrão de resposta, proposta de resolução em texto e até proposta de resolução em vídeo. Então, quem não é da Academia tem que assinar a Biblioteca de forma separada. Agora, se você já é da Academia, você ganha o acesso integral à Biblioteca de Discursivas. A terceira razão é que o curso conta com correções detalhadas em até 7 dias. Isso quer dizer o quê? Que você vai escolher um tema dentro do curso que você está estudando. Então, se você quiser estudar lá para o concurso X, você vai entrar no curso do concurso X e escolher os temas que estão ali disponíveis para você poder praticar. Então, você vai lá, escolhe o tema, manda para a correção. A equipe do Você Concursado vai devolver a sua redação corrigida em até 7 dias. Isso é por quê? Porque a Academia de Discursivas, ela te dá direito a uma correção por semana. Então, toda semana você tem direito a mandar uma redação. E por que toda semana? Justamente para poder encaixar direitinho no prazo de correção. Então, você manda a redação numa semana, na outra semana você recebe a correção detalhada e aí já tem um saldo para poder fazer uma nova redação. Então, a ideia é que na Academia de Discursivas você pratique de forma periódica. Toda semana você tem direito a mandar uma redação. E detalhe, essa redação, essa correção, ela não é cumulativa. Isso quer dizer que não adianta você ficar duas, três semanas sem mandar redação e depois querer mandar três redações de uma vez. Não pode, o sistema veda isso por quê? Porque a ideia da Academia de Discursiva é que você ganhe habilidade, ou seja, que você faça uma redação por semana. Então, o fato de não ser cumulativa, às vezes, ela até força o aluno a ter que mandar uma redação. Então, ele, ah, estou cansado, não quero mandar hoje. Não, eu tenho que mandar hoje, porque se eu não mandar hoje, eu vou perder essa redação. Então, vai lá e faz a redação para poder encaminhar para a correção. Essa correção, ela fica disponível para o aluno, né? Então, o aluno vai entrar lá no sistema, ele vai ver a nota, o desempenho que ele conseguiu naquela redação. Vai poder comparar com os desempenhos que ele conseguiu em outras redações, para poder acompanhar a evolução. E vai ter lá a folha de resposta corrigida e o espelho de correção. Essa folha de resposta, ela vem com as marcações coloridas para indicar o que está certo, o que está errado. E o espelho de correção vem com a nota detalhada. E aí, esse espelho, ele varia de acordo com a banca e com o concurso, né? Então, se você está fazendo um concurso da banca Sebrás, vai vir lá um espelho da banca Sebrás. Se você vai fazer um concurso da banca FGV, vai vir um espelho da banca FGV. Então, é um espelho direcionado, de fato, para aquele concurso que você está estudando, né? E o pessoal tem gostado muito. Inclusive, a gente recebe alguns depoimentos. Por exemplo, desde o início, fiquei encantado com o formato de correção. Achei muito organizado e muito bom para avaliar a minha evolução nas redações. Em dois anos de estudo para concurso, nunca tinha visto nada igual no mercado. As correções são cirúrgicas e de fácil entendimento. Os PDFs com a correção são fenomenais. Acho muito organizado e prático para conferir o desempenho. E aí, continua aqui, trazendo alguns elogios, né? E fala, a academia discursiva... Enfim, fica meus parabéns para toda a equipe envolvida na academia discursiva. Continuem firme nesse trabalho de excelência. Então, o pessoal tem gostado muito das correções, porque realmente ela foca ali no que é essencial para que o candidato consiga uma boa nota. Beleza? Show de bola! Então, quarta razão agora para você estudar pela academia discursiva é que a academia discursiva traz excelentes resultados. Primeiro, porque a academia discursiva, ela é a técnica, né? Que eu utilizei para poder ser aprovado em vários concursos, inclusive com notas máximas nas redações. Então, ela primeiro trouxe bom resultado para mim, né? Depois eu peguei aquela técnica, transformei ali nos cursos que hoje compõem a academia discursiva e também tem trazido bons resultados para os alunos. Só para você ter uma ideia, olha esse caso aqui do João Lara. O João Lara, antes de entrar na academia discursiva, ele fez o concurso do TCEB em Minas Gerais e o desempenho dele da discursiva foi esse. 69,77%, né? Depois que ele entrou para a discursiva, começou a fazer várias redações ali, uma por semana, e conseguiu melhorar o desempenho dele. Olha o que aconteceu. Depois da academia discursiva, ele fez aqui vários concursos e conseguia nota sempre acima de 90%, né? Então, figurando ali nas primeiras colocações. Isso valeu para o TCEB Rio de Janeiro, Ministério Público do Pará, em dois cargos diferentes, ele conseguiu a nota máxima aqui praticamente na redação, e também no concurso da Codevast, que ele ficou em primeiro lugar justamente pelo bom desempenho também na prova discursiva. Então, tem resultado, né? Não é só o João Lara, tem vários outros alunos. Você pode até procurar em fórum, conversar com alguém que estuda para concurso, ver se alguém conhece, já foi aluno da academia discursiva, para poder ver que realmente tem bons resultados, né? Por quê? Porque a gente foca justamente naquilo que é essencial, né? A gente tira o que não é essencial para aquele concurso e direciona também a prática, os temas, sempre para aquele concurso que você está estudando. Então, acaba que você, quando chega no dia da prova, você já está acostumado com aquela prova, né? Você já está esperando aquilo, né? E você faz a prova mais tranquila e o seu desempenho é melhor. E por fim, a quinta e última razão é que a academia discursiva, ela está com o desconto de Black Friday, tá? Então, é um desconto de Black Friday, por ser Black Friday, é até novembro, até o final de novembro. Então, vale até o último dia de novembro. Qual é esse desconto, Bruno? O valor, né, original é de R$173,49 por mês. Por ser uma assinatura, né, você paga ali todo mês o valor de R$173,49. Porém, como está na Black Friday, o valor está em 98%, um desconto aqui de 43% no valor da mensalidade. Então, você paga R$98,61 para o tempo que você ficar na academia. Então, não tem, por exemplo, lá você paga R$98,00 em novembro, em dezembro paga R$173,00. Não, você vai pagar R$98,61 durante o tempo que você ficar. Então, você vai pagar R$98,61 em novembro, R$98,61 em dezembro, R$98,61 em janeiro, até você passar no seu concurso e falar assim, Bruno, não preciso mais estudar pré-discursiva, já estou aprovado. Então, cancela aí minha assinatura, beleza. A gente vai cancelar na hora. Inclusive, a academia, ela traz, né, traz algumas garantias. Você conquistado, ele confia tanto nesse produto, que ele traz duas garantias aqui incríveis. A primeira garantia de satisfação. Se durante sete dias, com acesso na academia, você não gostar, né, você fala assim, ó, não gostei do curso. Ou, em sete dias aqui, eu desisti de estudar para concurso. Beleza, toma aí seu dinheiro de volta. Não cobra nada. E também tem a garantia de liberdade. Isso aqui é interessante porque, pelo fato de ser uma assinatura, você paga durante o tempo que você quiser ficar. Não tem aquele vínculo com, ah, mínimo de um ano, não, não tem nada. Então, se você entrar para a academia discursiva, ficar um mês, no outro mês falar, não quero, pede cancelamento, beleza. Já não cobra o mês seguinte. Ah, se quer ficar dois, três, quatro, dez, enfim, você determina o tempo que você vai precisar ficar estudando para a discursiva. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida quanto à academia discursiva, você tem aqui o WhatsApp do Você Concursado, você tem aqui o Instagram também lá do Você Concursado, que é arroba o Você Concursado, e tem o canal da Academia de Discursivas no Telegram. Você pode entrar em contato também comigo para tirar algumas dúvidas, beleza? Então, é isso. Essas são as razões para a academia discursiva. Espero que você estiver se preparando para a discursiva e você que tenha gostado da proposta, né, entra lá na academia, conhece um pouquinho a ideia, né, e entra, né. Se você não gostar, você tem ali as garantias para poder sair. E se tiver alguma dúvida, entre em contato aí com um desses meios, beleza? Então, um forte abraço e bons estudos.